Este grave acidente envolveu um ciclista na noite deste domingo no centro de Pato Branco. O ciclista foi identificado apenas com o primeiro nome, Hélder, e residiria no bairro La Salle. A colisão foi na rua Tocantins com a rua Antero Petri. Consta que o ciclista estava se deslocando pela rua Tocantins, quando o veículo Corsa, que se deslocava no sentido contrário, cortou sua frente ao fazer uma manobra de conversão à esquerda para entrar na Antero Petri, provocando a colisão. Com o impacto, o ciclista teria sido arremessado cerca de 20 metros. O ciclista sofreu um corte profundo na perna direita e um ferimento grave na cabeça sendo conduzido pelo SAMU a casa hospitalar de Pato Branco, onde permanece hospitalizado. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local registrando a ocorrência.